E aí, tranquilo? Ok, gratis era quase um vídeo, acabou de lançar, acabou de lançar há um tempo, lançou hoje, né? Solo leveling do nosso Misogynist que deu um, né? Vamos lá, nosso protáguo favorito aí, Bazed, Sigma Mail, Sigma Mail, né? É, vamos lá ver aí, ih, tá baixando ainda, tá baixando aqui, tá aqui ó, 48%, Ah, eu tô em cima do download, ó, eu vou andar pra você ver, ó, ó lá, ó lá, viu? Ó, tá vendo aí? Então, retornamos aí quando baixar, lembra quando caiu a barba, ficou todo estranho, que estranho, cara, que estranho, porra Todo dia, 15 mensagens da sua mãe falando, ô, como você é bonito, tia, por favor, tia Fala, guys, voltamos aqui, né? Olha aí, ó, baixei, tá, mano, não vou mentir, cara Vamos mexer nesses gráficos aqui, o negócio tá feio Aqui, ó, pronto, eu, mano, eu vou, tento, cara Resolução very high, tá ligado? Fudeu Gráfico, vou botar o gráfico Eu vou botar, mano Eu vou botar very high tudo, foda-se, aí eu vou mexer aqui, ó Shading, shading, mano, light effects High Field details, high Character quality, very high Ó, lighting quality, caguei, normal Texture quality, vou deixar normal também, texture, tá ligado? Vamos lá, post processing effects normal Effect quality, very high Agora é gameplay, ainda tá baixando o jogo, talvez tenha alguns bugs, tá ligado? Talvez tenha, eu botei 60 fps Continue, ó agora, agora, olha, outro jogo, tá? Outro jogo Meti Tá baixando ainda, talvez seja, ó Licença, eu, mano, vou ter que calmar lá Meu, vamos lá, eu acho que eu forcei a barra nesse very high, né? Vamos botar tudo no normal, clã Eu forcei muita barra nesse very high, tá? Forcei muita barra nesse very high Vamos no normal aqui, pronto, vamos jogar no normal É, é, aí, ó, já deu a... não se mudou porra nenhuma, cara Não entendi, lá vai, ó Eita, tá mecânico Cara, o jogo tá... O jogo tá mecânico Agora vamos... Olha o jacaré É, isso aí vacinado, né? Vamos lá Vem Isso aí não teve no anime Eu tô doido Esse jacaré teve no anime, eu tô doido Cara, tá me lembrando daquele Sword Art Online, só que muito melhor Isso aqui Tá me lembrando do Sword Art Online Não dê o que Que merda, errei tudo Calma, calma, segura Eu não consigo lutar Eu tô pegando a manha, tá? Tô pegando a manha Esse game aqui vai sair pra PC também Ou vai ser só pra mobile, tá? Tem que, tem que ver isso aí, tá ligado? Game nesse tipo aqui Bem fluido Tem cara de que sai pra PC também, né? Aí vai... É oficial, óbvio, porra, olha a qualidade Que piratex tem essa qualidade, mano É tão forte Viziado Opa Cara Someone help me Sum, watch out Eita, é o coroa da magia de fogo Caiu Caiu aqui, o bicho morreu do nada E aí, Juan E Romer Beleza, cara Fica ligeiro aí A próxima é tô lá no Pixel Heroes É o cara que quer entrar a guilda, clã Vamos lá, vou esquipar, hein Pô, mano Tá diferente do anime, né, velho É... Vai ser um... Meio que... Vai ter uns extras, né? Vai ter uns extras, né? Vai ter essa pegada Saiu pra PC Estou jogando nesse momento Tá aí, ó Já saiu pra PC Tá ligado? Olha o... O sorrisão Tá ligado? Olha lá Toma E... Passa todo mundo Zabu, zamomoshi Toma Vapado Aí, usaram o Mua Pra dar aquela diminuída no gore, né? Isso aqui, clã É o lançamento antecipado Pra o Canadá E para A... Outro canto lá Tá ligado? Eu desculpe Vai embora Deixa o Jiwoo lá Eu sou o Jiwoo, né, mano Eu acho que eu sou o Jiwoo, cara Só que... Não, não sou nada Eu sou mais base Esse bicho era muito pão Nesse momento aí, ó Cara, ficou da hora Ó, que animação bonita, velho É o do Mua, é? Meio que o Mua animado Ó Caralho, que bonito, velho Death Arrasgado Castigadíssimo Se você não assistiu Solo leveling Você tá assistindo agora Mas eu recomendo ver lá o anime também Mó bom, cara Accept Ei, ei, eu vou morrer Aceitei, tá? Porra Eu morro, eu viro jogador Eu viro jogador, pô É, ele, ele, clã Vou falar pra vocês aqui Ele tem uma opção De receber um renascimento Só que tem algo a mais Ele vira um jogador, cara Coisa Eu sinto que no mundo Ele é o único player Ou então tem outro Mano Teve casos de pessoas Que sofreram esse tipo de renascimento Mas Eu Pelo que eu vi no anime Só vi o anime, tá? Então nem me vem falar Esse por aí do mangá Cara, se falarem Eu não ligo também Mas vamos lá Aí Ele vira player Que ele vira tipo A vida real dele virou um game É bem massa, mano Aqui Aqui eu tô tendo umas quedas Você percebe Ó Ó Tá tendo umas quedinhas aqui É Não sei que porra é essa Ó Tá vendo? Toda hora Né? Toda hora Dá uma carregada Me perguntaram o seguinte Como que baixa no PC? Não sei Tá ligado? Talvez Tem um link oficial aí Pra baixar no PC Me disseram que já tem Pra PC Tá ligado? Já tem pra PC Eu já vou pedindo aqui Você chegou aqui Pô, deixa esse like, cara Não segura o like Você na live Que não deixou Cara, quem entra na minha live Tá ligado? É nego velho da live E nunca E não chega deixando like É muito safado E você do vídeo Mano, deixa o like Que você não vai se arrepender Aqui é gameplay Duvidosa Pior do que qualquer coisa Que você já viu Anota aí, tá? Eu vou esquipar tudo, mano Porque pra assistir Tá, ó Eita, aqui foi Mano, eu lembro disso aqui, viu? Lá vai, ó É Equivasion É pra correr? Survive por A quantidade de tempo Ó, Easy Maluco Eu sou jogador Trai Ó, Easy Vem cá Ah, olha isso Olha Eita, rapaziada Tá no Easy Aqui, ó Uop Eu tenho isso Extreme Invasion Ó lá Ó, é só, mano Ah, diferença Licença Só pra ele ficar ligeiro Só pra... Eita porra, deu medo É, Easy Esquipado Eu tô jogando no celular, tá, rapaziada Isso aqui é um celular Tô jogando no celular, mano Tô jogando no normal aqui O gráfico tá muito bonito Pra qualidade normal, tá? Tá em 60 FPS Tá tendo esse bug aí, ó Toda hora fica carregando, mano Eu não sei que porra é essa não, mano Não sei que porra é essa não Ó, ó Toda hora, velho Parece... Sei não Eu vou fechar e abrir Pra ver se melhora Tá ligado? Tá aqui Você... Eu baixei via tap-tap, né? Pra... Aqui, ó Vou em tap-tap Aí tem aqui, ó Play já, né? Eles ficam aqui, ó Ah Ó, pô Continua, pô Entendeu? É assim que é É assim o esquema Pera, tô falando Eu mandei pix Não apareceu Ah, não, cara Tá desconfigurado Será, mano? Eu... Relaxa que eu faço a boa Quem mandar pix aí, mano Eu vou botar aqui pra passar Se preocupem, não Aqui, ó Play Mateus mandou Um real e cinquenta centavos Boa noite, Kai Manda salve Para o meu tio Ticomo na moto E muito seu fã Ticomo na moto Por isso que não passou, mano Filtraram aí Essa mensagem de merda Obrigado pelos um e cinquenta Tá, vai ajudar muito aí A comprar o leite Cara, estão falando pra mim Que é o bug do mobile E que no PC Não fica assim, cara Estão falando Que esse bug Que tá tendo aqui Do loading screen Ó Ó Ó Não só fica assim no mobile Então meu questionamento agora E o do PC Tá onde? Se eu botar aqui Solo Leveling Arise Download PC Vai ter como? Tem Tá aqui, ó O site oficial Da Netmarble Vou botar o link aí pra vocês Não se preocupem Tá aqui Pré-registro Agenda Instalação automática Para PC Instalar no PC Tá aqui, ó Já estou baixando, cara Já estou baixando Solo Level Arise Tá aí, mano Pô, tá uma demora do caralho Aqui no mobile Por causa desse bug E eu tô baixando aqui no No PC, né Pra continuar Jogar na live Porque Aparentemente No celular Vai ser complexo, hein, mano Com esse bug aí Espero que Quando sair Isso é um acesso antecipado Talvez esteja assim Porque É um acesso antecipado Pro Canadá Os servidores são de lá, né Mas vamos lá, mano Ó Deu uma melhorada, né Então Deu? Deu, né Deu? Equipar, equipamento Me disseram que esse game, velho É muito difícil aí Você pegar equipamento Teve cara aí Caixando pra caramba Não sei Teve uns negócios desses Que me disseram, mano Eu já baixei aqui no PC E eu vou migrar pro PC Pra dar continuação na live Mas aqui no vídeo A gente vai finalizar ele Pelo mobile Vamos lá E reprise, cara Faço live de reprise, não Tá achando que aqui é Twitch, porra? Aqui é o Will Tobis, meu irmão Só live genuína, porra Que igreja, porra Sei nem fazer, He-Hole É, He-Hole não He-Hole de live Passado Dá pra cancelar a animação com o Dash, tá Da hora Que isso, porra Da hora Você no meio Você cancela a sua skill Pra dar o Dash Tem jogo que não faz isso, né Deixa o jogo bem travado Eu achei massa isso aí, ó Caralho Eu não vou perder Caralho Ei, papo reto Da hora Eu tenho isso Eu vacilei Dá pra usar a U Eu não usei, ó Chegou o Boys Cara, jogando no controle É bom demais, ó Dá pra jogar no controle Até no celular, né Que da hora, mano Eu tô aqui no celular mesmo Ó, tem um cobro que aparece Caralho Que deseada Aí eu tomei, né Fiquei emocionado É isso, pegou onde? Oxi Eu tenho isso Eu também posso fazer Eu vou pular Não preciso Clã, eu não precisei de VPN pra nada Só baixei, tá Pra, né Muita gente vai ter essa dúvida aqui Cara, gameplay tá bem fluida Mas tem que tá 60 FPS Tá ligado? Se você não conseguir rodar 60 Vai ficar feio o negócio Porque o jogo começa 30 ali O boneco anda Parece que tá cagado Aí eu botei 60 FPS Cara, baixei um pouquinho o gráfico Ficou liso E o gráfico melhorou, cara É meio que, sei lá, mano Parece que o seu celular vai acostumando, né Aí Agora esse bug aqui, ó Deixa meio que Injogável no mobile, né Não aparenta ficar injogável Pô, chataço, né, velho Qualquer coisinha fica com esse loading screen Me falaram que no PC Não tá tendo esse problema Eita, que da hora Tem aqui, ó Pra botar O setup do cara, ó Dá pra fazer full strength, tá ligado? Que nem no anime Que doideira, que legal É, no PC também tá com esse bug Ué Tá a mesma coisa Então é isso, clã Então é o bug do acesso antecipado mesmo Acabou o sonho, tá ligado? É, é jogar, mano Dessa forma, tá ligado? Na gameplay não dá nenhum bug Aqui eu jogo Nap, 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 nap Pro player Caramba, velho Que talento, velho É, é O natural gamer Aqui se liga, vamos, clã Vem para uma organização Pelo amor de Deus Eu vou morrer por nada Caralho, lobisomem macaco Eu não posso continuar escondendo nas ruas Como sempre eu tenho Oh, lindo Isso significa que eu posso ser mais forte Eu vou felizmente seguir essas regiões ridículas Dá pra combar o cara enquanto ele cai, ó Só que ele ganha um Chamou a tropa? Essa é a minha última chance Tudo depende de mim Caralho Pô, ele parecia um pouco o Ban, não foi aí? É, sei lá Ele, quando, antes dele ficar picoso aí Antes dele fazer o tratamento O look maxing E começar o Mewing Ele, ele lembrava o Ban, né? O Ban do Tower of God No meio gado, né? Sei lá Ó, não sei Posso estar vacilando aí Ou não Ele lembrou um pouco Aí, quando ele fez o Mewing Look maxing Aí não dá, né? Aí ele ficou muito diferenciado Como é o nome? Solo Leveling Arise Arise Tá ligado? O nome do game é esse, tá? Sensational Muito bom Fluido Esse game Se tivesse PVP Era o Dream Mas eu não acho que vai ter PVP Porém Se tiver uma mecânica PVE Competitiva Gostosinha Dá pra gente fazer um conteúdo maneiro Desse jogo, tá? Até porque Eu virei fanboy Do anime Eu sou fanboy Eu sou fanboy do anime Sábado Todo sábado Duas da tarde É meio Sei lá É duas da tarde Uma da tarde Sei lá Lança o app na Xuxi Show Eu vou lá Tá ligado? E Já assisto Quero nem saber Esse aqui tá caindo um pouco o FPS Claramente o mapa tá muito Ó, tá vendo? Mapa muito Porra Eita Orochimaru Mano Vamos X1 Com Orochimaru Desde sempre O homem Treta com a cobra Desde o Jardim do Éden Dizia Easy Eita, peraí Ah, guerreiro Olha Humilhado Humilhado, pai Amassado, cara Cara, eu humilhei Ele topado Foi não É isso Oi É isso aí O seu desempenho Diziado É isso O seu desempenho Cobrita Pelo amor de Deus Vai nem dar um hit em mim Desse jeito Caralho Beleza Não, tranquilo Desertei Eu tava com desvio No cooldown Tem que ter cuidado Hein, mano Ué, matei Eu nem tava vendo O HP dela Aqui eu vou virar Ah 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 O cara é brabo O cara lembrou o Levi Aí do Shingeki no Kyojin Must have gone A little stronger Cara, da hora Ah I can do it too Rapaz Não tem como É isso Dale Vamos lá Mano Esse aqui É o tutorial do jogo Tá muito fácil Mas aí Eu tenho certeza Que vai ter uma galera Não peguei Três estrelas Eu não usei Extreme Invasion Duas vezes Claro que eu não usei Eu nem precisei Cara Aí é foda Eu sou punido Porque sou bom demais Cara É brincadeira Um monte de nubaço Deve ficar usando isso aí Aí é brincadeira O cara é punido Porque Uma coisa que me deixa puto Até hoje 2027 já E os caras Continuam nessa bomba De ficar com uma missãozinha Tá ligado De Ah Use não sei o que Sete vezes Três Caralho Deixa eu jogar o jogo Do meu style Pô Minha gameplay Diferenciada Porra Fica puto É Dá um desabafo Desabafo Peço desculpas Dá um desabafo Pô É foda Vocês gostam disso É o desabafo Do K-Greds Ó Que da hora Né mano Ó Caralho Coreia do Sul Hunters Association Mano Que massa Deve ser Ó Se é Coreia Por que tá falando em inglês É isso Eita Tá na hora Aqui é o Hi-Ho Ah mano O Hi-Ho demoradinho Na real nem tanto Né mano Hi-Ho é muito mais hábito Do que eu do One Punch Muito mais hábito Do que eu do One Punch Pra quem fez One Punch Isso aqui O cara tira de olhos fechados Ó Foi no Brasil Foi no Brasil Quem viu Ah mano É lendário Só tem maluco lendário No Brasil Esse é o Coroa Coroa do Fogo Né Se pá Isso aqui Isso aqui Porra É do tutorial Né mano Eu tô sentindo Que é do tutorial Cara Aí agora é aleatório Né Que live gravado Irmão Se puder Cara É programado Né É do tutorial O Hi-Ho é só depois Tá Claramente Aqui Eu tô tendo Um problema De FPS Né Tô tendo Claro Acesso antecipado Jogo bem Jogo não tá Completo ainda Vai Mas aqui A gente tá vendo O que Meu celular Pegando fogo Um pouco Tranquilo Tranquilo Não tá tão quente Tá ligado Warzone Tava muito pior Só que O que Nickname Aqui é KGRETS Não tem como Né KGRETS JFRETS KGRETS YP Dale Se tivesse Já existe Eu ia ficar Muito puto Eu ia ter Uma treta Sincera Com vocês Olha lá Mano Live do Hi-Ho Dia 15 Do 3 De 2024 Ele não Vai responder Vocês Os malucos Mano Aló pra muitos No meu chat Aló pra muitos No meu chat Os caras chegando Novo aí A galera Nem sabe Quem eu sou Já tá saindo Achando que é Hi-Ho Ah vai tomar no cu Silenciado 5 minutos Em silêncio Os caras Tão de brincadeira Os caras Novato Chega E meu chat É só Chamando de Hi-Ho 300 pessoas Digitando que é Hi-Ho É impressionante Por isso Que eu dependo De vocês Dos vídeos Porque a galera Da live Só alopra Alopra Topado Feliz dia Das mulheres Olha Tá vendo É isso aí O game Né Mano O Hi-Ho Pô É demorado Mano O Hi-Ho É muito grande Hein cara Porque Tá me forçando Jogar mais um Aqui eu já driblei Facilidade Sem nenhum problema Eu mato os golems Aí O Malphite Esse Malphite Tá foapé Easy Easy Pô Zero dificuldade Mechanical Mechanical Beast Tá ligado Aqui eu vou No Straight No Straight Chama o Coroa Chama o Coroa Eu tenho Extrame Activation Chamei o Coroa Ele vai lançar o fogo Minuto Acho Perfec Gameplays Mano Vamos lá É agora É agora É agora Porra Bora Ele vai jogar a pedra Pão It all depends on me Extrame Invasion Nice Extrame Invasion Nice Deseado Caralho Mano Eu acabei É aqui Mano Foi fácil Fácil Tranquilo Simples Clã Não tem como Se não for agora O Rihou É aqui que eu me despeço De vocês Dos vídeos Eu vou ficar aqui Com a live Galera da live A gente vai testar O game no PC Também Em breve Mas como está Com o mesmo bug No PC Foda-se Não é o Rihou Agora Então galera do vídeo É essa Minhas primeiras impressões Tá bom Tá gostoso Tem esses problemas Não lançou oficialmente É o acesso antecipado Do servidor Da Do Canadá Quando que vai sair Pro Brasil Na data oficial Da Play Store É isso Quando que é Não sei Tamo junto É nóis Valeu